Gostaria inicialmente de cumprimentar a todos e a todas que nos acompanham nesse momento. Queria também expressar aqui, na pessoa do professor Gianfranco Ferraro, a minha profunda gratidão pelo honroso convite que me dá o privilégio de participar deste evento e também a grande satisfação de partilhar esta mesa com a professora Vitarelli. Muito obrigado de todo o coração. Eu vou passar, então, a fazer a leitura do meu texto, razão pela qual eu talvez não consiga visualizá-los aqui no meu monitor. E aproveito para cumprimentar o professor Gianfranco Ferraro e todos os responsáveis pela organização do evento, pela brilhante iniciativa deste colóquio extremamente relevante e bem-sucedido. Muito obrigado. Como é sabido, a biopolítica é o nome cunhado por Foucault para designar o momento histórico e o processo no qual a vida natural, no plano biológico dos corpos, passa a adquirir uma significação propriamente política. Pela primeira vez na história, sem dúvida, escreve Foucault, o biológico se refletiu no político. O fato de viver não é mais esse subsolo inacessível que não emerge senão de tempos em tempos, no acaso e na morte e na fatalidade. Ele passa para uma outra parte no campo de controle do saber e da intervenção de poder. Este não se encarregará mais apenas de assuntos de direito, a respeito dos quais a derradeira contenda é a morte, mas dos seres vivos e a captura que ele poderá exercer sobre eles deverá se colocar ao nível da vida considerada nela mesma. É a tomada da vida a seu encargo mais do que a ameaça da morte que dá ao poder o seu acesso ao corpo. Fim de citação. Inserida como alvo estratégico nas decisões do poder soberano, a vida humana, como espécie, torna-se fator integrante dos cálculos e dispositivos de saber, objeto de conhecimento teórico e tecnologias políticas. O que se poderia denominar o limiar da modernidade biológica, escreve Foucault, de uma sociedade, situa-se no momento em que a espécie ingressa como aposta no jogo das próprias estratégias políticas. Durante milênios, o homem permaneceu o que era, para Aristóteles, um animal vivente e, além disso, capaz de uma existência política. O homem moderno é um animal em cuja política está em questão a sua vida de ser vivente. Este conhecido texto de Foucault. No programa de pesquisas que Foucault implementa, desde a publicação de A Vontade de Saber, em 1976, passando por Segurança, Território e População, 77, 78, e Nascimento da Biopolítica, 1979, vai se alargando o campo semântico deste conceito para rastrear o surgimento da economia política no século XVIII como nova racionalidade governamental e tecnologia de saber-poder voltada para a gestão da vida das populações, uma regulamentação previdenciária como recurso indispensável ao liberalismo e ao mercado da livre concorrência. Nesse percurso, o liberalismo econômico insere-se no quadro geral da biopolítica, no qual a sociedade civil aparece como um correlato do Estado e como campo de incidência de intervenções de governança ajustadas ao modelo liberal. São traçados, assim, os lineamentos básicos do conceito de governamentalidade como uma prática de governar menos, com vistas a uma máxima eficácia do governo. A este movimento corresponde, por volta do final do século XVIII e início do século XIX, uma transformação decisiva no campo do direito público, com a bifurcação em duas correntes que determinam os rumos da modernidade. De um lado, as grandes teorias jurídicas da Constituição, de outro lado, as tecnologias de governança, a que correspondem, respectivamente, os direitos e obrigações fundamentais da cidadania, por um lado, e, por outro lado, a dinâmica dos interesses dos governados e dos cálculos de utilidade. Este desenvolvimento das pesquisas arqueogenealógicas no campo da biopolítica explora, ainda que imprimindo certa guinada em suas conclusões, os resultados obtidos num curso intitulado Em Defesa da Sociedade, ministrado por Foucault entre 1975 e 1976, em cujas lições encontramos uma perspectiva significativamente diferente e prodigiosamente fecunda em termos de analítica do poder, uma estratégia metodológica modulada com referência a um paradigma da guerra, cuja extensão e significado são relevantes para os objetivos desta minha comunicação. No mencionado curso, ao explicitar os seus alvos polêmicos, Foucault confere uma atenção especial à obra de Hobbes, aplicando a ela uma chave de leitura marcadamente heterodoxa. Assim, por exemplo, a filosofia política de Hobbes é analisada como uma instanciação exemplar de uma axiomática jurídica, de uma concepção essencialista, judicialista, jusnaturalista do poder, entendido como uma coisa, uma res, algo que se tem ou não se tem, que se pode conservar ou transferir, perder ou recuperar, numa relação que parte de sujeitos, titulares de prerrogativas naturais, e chega de novo ao sujeito, desta vez à figura moderna dos sujeitos de direito, pela mediação do poder político, monoliticamente centrado na soberania. Da indivisível unidade do poder soberano, deriva, então, toda a legítima multiplicidade de poderes, sobretudo o equilíbrio de freios e contrapesos, que só assim, sob o pressuposto daquela, instituem-se no status de poderes propriamente políticos. Este é justamente o tipo de analítica do poder que Foucault recusa, em proveito de uma escolha metodológica que privilegia, segundo o paradigma da guerra, operadores concretos de dominação. Esta opção, por sua vez, exige um outro tipo de recusa, que demonstra como a interpretação heterodoxa de Hobbes por Foucault significa muito mais do que um mero episódio historiográfico, ainda que exemplarmente elucidativo. Ela faz parte da operação que fixa os marcos teóricos e metodológicos de uma genealogia que desloca o centro de gravidade das análises tradicionais do poder. Com ela, somos confrontados, então, com um duplo afastamento. Primeiramente, com uma tomada de distância em relação à vertente dominante da tradição justnaturalista, para aproximação a um modelo de abordagem histórico-político que Foucault também denomina historicismo político. Em seguida, formula-se uma insólita recusa em considerar Hobbes como um teórico da guerra, a despeito de sua célebre fórmula da guerra de todos contra todos, enquanto origem da instituição, da sociedade política e do Estado. Segundo Foucault, a fundação e a legitimação da soberania se dá necessariamente para Hobbes pela evitação da matriz da guerra e do direito fundado na conquista, que são substituídos pelo mitologema do contrato. Para Foucault, o alvo estratégico de Hobbes seria, então, a refutação do discurso histórico-político referente às guerras e a sua mobilização na ação revolucionária, tanto de setores da nobreza, quanto de camadas populares em oposição à soberania monárquica. Hobbes teria visto, então, a conjuração da guerra civil, das oposições que cindiam o tecido social na Inglaterra, enfim, e essencialmente, a eliminação do conflito. Penso que a recepção, extremamente original e prodigiosamente fecunda da biopolítica de Michel Foucault pela filosofia política contemporânea na Itália, em seus impulsos teóricos mais inovadores, vigorosos e produtivos, assimila e transforma a referida releitura Foucaultiana da obra de Hobbes, especialmente aquela da fundação da vida política e da legitimação da autoridade soberana, conferindo a ela um sentido independente, cujas consequências, em grande medida, se afastam das conclusões do próprio Foucault. Me inicio esta minha demonstração com o projeto Homo Sacer de Giorgio Agamben. Considero, então, que a interpretação heterodoxa de Hobbes por Michel Foucault descerra para Giorgio Agamben um horizonte teórico para sua própria crítica do contrato social como mito fundacional da modernidade. Se já em Foucault encontramos a denúncia do atrelamento do poder à soberania e às categorias analíticas próprias do jurnaturalismo, em especial nas figuras da Constituição e do Estado, recusa a crítica desse gênero de hipóteses genealógicas, ecoa na impugnação por Giorgio Agamben da interpretação contratualista, desde então dominante, segundo a qual o contrato é entendido como fundamento racional e legitimador da soberania. Contra essa perspectiva essencialmente jurídica da política, o projeto de Agamben faz emergir a violência como fato jurídico primordial, assim como a exceção, e não a norma legal, como a estrutura originária, escreve Agamben, na qual o direito se refere à vida e a inclui em si através da sua própria suspensão. Para conferir consistência a essa interpretação, é necessário, segundo Agamben, atender a uma exigência prévia, isto é, prestar a devida atenção à obra de Hobbes, pois, cito, teria chegado o momento de reler desde o princípio todo o mito da fundação da cidade moderna de Hobbes a Rousseau. O relacionamento jurídico-político-originário é o bando que mantém unidos juntamente a vida nua e o poder soberano. É preciso dispensar sem reserva todas as representações do ato político-originário como um contrato ou uma convenção que assinalaria de modo pontual e definido a passagem da natureza ao Estado. Existe aqui, ao invés, uma bem mais complexa zona de indissernibilidade entre nomos e fuses, na qual o liame estatal, tendo a forma do bando, é também, desde sempre, não-estabilidade e pseudo-natureza. E a natureza apresenta-se, desde sempre, como nomos e estado de exceção. Este mal-entendido do mitologema hobbesiano em termos de contrato em vez de bando condenou a democracia à impotência toda vez que se tratava de enfrentar o problema do poder soberano e, ao mesmo tempo, tornou-a constitutivamente incapaz de pensar verdadeiramente na modernidade uma política não estatal. Fim de citação. A recusa do modelo contratual, encontrado, portanto, exemplarmente em Hobbes, para conceber a gênese da sociedade política e da soberania, funciona como uma peça estratégica da filosofia juspolítica agambeniana. Ao invés da transferência de direitos entre súditos e soberanos, a constituição do corpo político é compreendida como o autêntico préstimo da soberania. Daí advém o significado estrito do conceito agambeniano de vida nua, tradução do termo glossas leibn, com a qual o pensador italiano designa justamente a contraface da soberania, o limiar a partir do qual a vida ingressa na esfera de decisão do poder político, constituindo, em virtude disto, o núcleo originário e ominoso da soberania, por isso mesmo, cuidadosamente mantido em segredo. Cito Agamben, pode-se dizer, pode-se dizer, aliás, que a produção de um corpo político seja a contribuição original do poder soberano. A biopolítica é, nesse sentido, pelo menos tão antiga quanto a exceção soberana. Colocando a vida biológica no centro de seus cálculos, o Estado moderno não faz mais, portanto, do que reconduzir à luz o vínculo secreto que une o poder à vida nua, reatando assim, segundo uma tenaz correspondência entre moderno e arcaico que nos é dado verificar nos âmbitos mais diversos com o mais imemorial dos arcana impéri. Fim de citação. É preciso, então, demarcar também a diferença considerável entre Agamben e Foucault em relação a este ponto. Foucault referia-se à politização da vida, à distinção entre a vida natural, o fato de viver comum a todos os seres vivos e a forma ou maneira de viver própria de um indivíduo singular ou um grupo, uma forma de vida qualificada como, então, um acontecimento inaugural do biopoder, matricial para a modernidade política. Já, para Agamben, a noção de vida nua coloca-se em vinculação com o que o autor denomina de máquina antropológica, numa inflexão que modifica de maneira decisiva o sentido propriamente Foucaultiano da biopolítica pela remissão ao vínculo estrutural entre bando e excepcio como constitutivo do núcleo originário da própria vida política. A relação de abandono, escreve Agamben, é de fato tão ambígua que nada é mais difícil do que desligar-se dela. O bando é essencialmente o poder de remeter algo a si mesmo, ou seja, o poder de manter-se em relação com o irrelato pressuposto. O que foi posto em bando é remetido à própria separação e justamente entregue à mercê de quem o abandona ao mesmo tempo excluso e incluso dispensado e simultaneamente capturado. Fim de citação. Bando é o banido, é o excluído da esfera do direito, tanto do humano quanto do divino, uma espécie de sácer, a figura arcaica do direito romano cuja morte não tipificava homicídio, o condenado ao qual o ordenamento que o penaliza se impõe sob a forma da denegação de suas prerrogativas, isto é, aplica-se por desaplicação, aprisiona por dejeção. Excépcio provém de ex capere, de capturar fora, paradoxo sobre o qual se apoia em parte considerável a argumentação de Agamben. Portanto, se tivermos em mente a estrutura e a lógica da exceção para compreender a relação entre a vida, o direito e a política, talvez possamos evitar a ingenuidade de tomar como armas de resistência no caso das crises mais agudas que nos acometem aquilo que se torna progressivamente perento ou ainda compactuar uma vez mais de maneira ingênua com as formas contemporâneas de dominação. A partir desta ótica, as declarações de direitos fundamentais, peças fundacionais do constitucionalismo moderno, deixam de ser vistas como proclamações de valores eternos e metas jurídicos para serem consideradas em sua função histórica real como dispositivo de inserção da vida no campo de incidência da decisão soberana. Inclui-se aí o dogma da sacralidade da vida firmado na base do ordenamento jurídico como prerrogativa fundamental garantida pela Constituição cuja proteção é a função primordial do Estado. Se para Agamben, leitor de Karl Schmitt, o que define a soberania não é a norma legal mas a prerrogativa normativa de decidir sobre a suspensão do ordenamento, então o soberano é aquele a quem a lei se aplica desaplicando-se, aquele que por força de uma prerrogativa constitucional pode decretar a suspensão total ou parcial da Constituição com os direitos e garantias nela afirmados. É no interior deste horizonte configurado a partir da recusa do mitologema do contrato de Rousseau a Hobbes e aos seus seguidores contemporâneos que se torna então filosoficamente produtivo estabelecer um rico e interessante circuito jus filosófico e jus político entre a obra de Agamben e algumas de suas grandes referências algumas delas expressamente nomeadas como Karl Schmitt Walter Benjamin e mesmo Karl Marx e outras cujas influências ressoam mais nos bastidores de seus textos como Friedrich Nietzsche e George Sorrell Passo agora a Roberto Espósito Já para Roberto Espósito o que há de mais inquietante na filosofia política moderna e contemporânea é a sua renitente incapacidade de pensar a comunidade apesar de ser este o mais ardoroso apelo a interpelação que mais arrequisita e reclama numa conjuntura histórica de peremção tanto dos comunismos quanto dos direitos individuais Espósito tem em vista a meu ver uma impossibilidade instalada no âmago da modernidade que deriva de uma das questões mais paradoxais postas para a filosofia política a identificação por ela operada entre o que é comum com o seu exato contrário isto é o próprio se pelo menos desde o século XVII a comunidade foi pensada como vínculo que junta numa mesma identidade a propriedade de cada um de seus membros então segundo este entendimento a comunitas seria o equivalente do gênero comum a reunir o que é próprio de cada um destes membros isto é como membros então que se tornam proprietários do que lhes é comum e a comunidade seria assim um atributo e por conseguinte uma propriedade que qualifica seus membros como pertencentes a uma mesma substância produzida por sua união entretanto o exato contrário é demonstrado pela complexa porém unívoca etimologia interpelada por Espósito comunitas não designa a referência a uma propriedade ou pertença mas ao invés disso a uma dívida e a um préstimo a um encargo um munos não um ter mas um penhor cito Roberto Espósito disso resulta que comunitas é o conjunto de pessoas unidas não por uma propriedade mas justamente por um dever por um débito não por um mais mas por um menos por uma falta por um limite que se configura como uma oneração ou precisamente uma modalidade defectiva para aquele que é afetado por ela a diferença daquele que ao invés disso é isento ou isentado é aqui que toma corpo o último e mais caracterizador dos pares opositivos que flanqueia ou subsume a alternativa público-privado vale dizer aquele que contrasta comunitas e imunitas se comunes é aquilo que é tido na execução de um ofício ou na doação de uma graça é dito ser imune quem não exerce nenhum dever e pode por isso permanecer ingratos pode conservar íntegra a própria substância por meio de uma facácio muneres enquanto comunitas é vinculada ao sacrifício da compensácio a imunitas implica o benefício da dispensácio fim de citação comunitas é então assinalada pela negatividade designa uma falta uma ausência uma ausência de ser que paradoxalmente vinculam os sujeitos da comunidade são portanto reunidos por um débito no sentido em que se diz te devo alguma coisa mas não tu me deves alguma coisa portanto por uma obrigação de dar justamente munos e com isso pela expropriação daquilo que lhes é mais intimamente próprio a sua subjetividade uma condição que os torna não inteiramente senhores de si mesmos é justamente o acoplamento entre comunidade e imunidade a demonstrar a virtude epistêmica e hermenêutica do que Espósito denomina de modelo imunitário esta vantagem se encontra precisamente escreve Espósito na circunstância de que estas duas modalidades esses dois efeitos de sentido positivo e negativo conservador e destrutivo encontram finalmente uma articulação interna uma conexão semântica que o dispõe em uma relação causal ainda que seja de tipo negativo isso significa que a negação não é a forma da sujeição violenta que de fora o poder impõe a vida mas o modo intrinsecamente antinômico em que a vida se conserva através do poder desse ponto de vista pode-se muito bem dizer que a imunização é uma proteção negativa da vida fim de citação o risco implicado na obliteração do sentido binário dessa estrutura intrinsecamente antinômica de conservação e destruição derivado da concepção negativa e defeccionista de comunidade e imunidade pode ser então exemplarmente constatado na obra de Hobbes em sua extrema concentração no polo da soberania da única relação política então subsistente aquela assimétrica entre comando e obediência a propósito escreve expósito o imune não é simplesmente o diferente do comum mas o seu oposto aquilo que o esvazia até a extinção completa não apenas de seus efeitos mas de seu próprio pressuposto assim como o projeto imunitário da modernidade não se volta somente contra os munera específicos os encargos estamentais os vínculos eclesiásticos as prestações gratuitas mas contra a própria lei de sua convivência associada fim de citação na teoria do estado de Hobbes esta conclusão típica da modernidade vem à luz de maneira exemplar uma vez que nela de acordo com a leitura de expósito se combinam dois mitologemas que obliteram mesmo a possibilidade de um pensamento do comum o mitologema do estado de natureza e aquele do contrato social no entrecruzamento entre ambos a sociedade política é pensada como o exato oposto do sentido originário de comunitas razão pela qual Hobbes pode ser considerado um paradigmático representante da imunitas cito mais uma vez expósito e de fato o estado leviatã coincide com a dissociação de todo legame comunitário com a abolição de qualquer relação social estranha a troca vertical proteção obediência nua relação de irrelações se a comunidade comporta delito a única possibilidade de sobrevivência individual está no delito da comunidade aqui se delineia pela primeira vez e na forma mais teoreticamente completa aquela pirâmide do sacrifício que por certos aspectos constitui o traço dominante da história moderna aquilo que é sacrificado é precisamente o kum que é a relação entre os homens e por isso de algum modo os próprios homens estes são paradoxalmente sacrificados à própria sobrevivência vivem na e da renúncia a conviver é impossível não reconhecer o resíduo de irracionalidade que se insinua nas pregas do mais racional dos sistemas a vida é conservada através da pressuposição de seu sacrifício a soma de renúncias de que é feita a autorização soberana sacrificada a sua conservação e nesta coincidência de conservação e sacrificabilidade da vida a imunização moderna toca o ápice da própria potência destrutiva fim de citação com isso no próprio alvorecer da modernidade política tem origem com a instituição da soberania absoluta a substituição da falta pela repressão que transtorna a oposição entre comunitas e imunitas ativando o dispositivo sacrificial instalado no centro do poder a divisão excludente que unificando o próprio numa comunidade originária e identitária imuniza contra o outro o estranho a exterioridade que ameaça portanto separa e nega uma parte da vida como condição para que a outra continue a existir garante a sobrevivência pelo paradoxal sacrifício dos vivos a atuação fundamental da máquina teológico política argumenta expósito é então eu cito a professora Stimile separar o que se propõe a aderir e unificar o que divide submetendo uma parte a dominação da outra como no caso por exemplo da legitimação teológica da relação entre Deus e o mundo correspondendo no plano político a justificação jurídica da relação entre a soberania do Estado e dos cidadãos fim de citação a partir de então nas mais variadas correntes da filosofia política moderna o comum permanece ontologicamente definido como elemento substancial que une e identifica os próprios portanto como um todo ou como um pleno seja etnicamente como o etos de um corpo social um povo ou como Estado ou território enfim como uma essência um bem um valor que se pode perder e reencontrar algo já pertencido e que portanto se pode recuperar como uma origem escreve expósito a lamentar ou um destino a prefigurar segundo a perfeita simetria que ligra Arquet e Telos em todo caso como o nosso mais próprio fim de citação assim a leitura de Hobbes mediada pela biopolítica de Foucault resulta em expósito numa substituição do mito pela concepção essencialmente sacrificial da comunidade política e da soberania a instituição de uma comunidade não deve ser lida simplesmente como a agregação de gente diferente em um único povo mas muito mais como a dissociação de todos de todo o laço comunitário a abolição de uma relação social estranha a troca vertical proteção obediência a intuição de expósito que aqui aparece mais significativa consiste porém no ter reconhecido no contrato social uma espécie de culto do sacrifício e não simplesmente a transição política dos direitos naturais aos civis o que é sacrificado é precisamente o cum que é a relação entre os homens por isso de algum modo os próprios homens estes são paradoxalmente sacrificados da própria sobrevivência para expósito esta pirâmide do sacrifício se encontra no centro pulsante do contrato social um contrato no qual a matança e a preservação coincidem sem restos na teorização hobbesiana do direito de punir eu cito aqui Arthur Bradley o contrato social acabei de citar o contrato social hobbesiano é então o dispositivo jus filosófico de mediação que torna compreensível a ruptura com a dimensão originária da vida em comum dita também natural como condição necessária para a instituição de uma outra dimensão esta juridicamente configurada e oposta à primeira pela figura privatística do contrato percebemos então como atua poderosamente aqui o duplo sentido do conceito de legame tanto o elemento que liga e reúne quanto o que se recebe em herança como legado por esta razão escreve expósito a dobra mitológica que todas as filosofias da comunidade experimentam como o irredutível ponto cego da própria perspectiva consiste na dificuldade de assumir e de sustentar o vazio do mundo como objeto de reflexão fim de citação com a reunião desses elementos detei ilustrar o caráter inovador independente e extraordinariamente produtivo desta recepção italiana da obra de Michel Foucault ao fazê-lo gostaria também de sublinhar a enorme relevância de sua contribuição para pensar os principais problemas enfrentar dilemas os mais desafiadores da teoria filosófica e da praxis política de nossos dias desdobramentos desta produtividade podem ser encontrados na vigorosa influência que o vivo debate filosófico político italiano de nossos dias exerce no Brasil e na América Latina tanto no campo filosófico quanto dos outros saberes das ciências humanas o que poderia constituir um tema de interesse numa outra ocasião de todo modo a despeito das pronunciadas diferenças entre as respectivas abordagens da biopolítica a gambem e expósito ao seguir as trilhas abertas pela interpretação heterodoxa de Hobbes por Foucault seja para rejeitar como mitologema a figura do contrato originário seja para concebê-la como dispositivo imunitário compartilham um realismo ético político fundamental para um indispensável diagnóstico do presente em ambos encontramos no centro de uma crítica radical da filosofia política contemporânea a constatação de sua impotência para ultrapassar os limites categoriais que impedem o pensamento e a ação de evitar a armadilha dos totalitarismos de diversas proveniências e matizes em ambos a direção do olhar se volta para formas de vida que emergiriam de uma política adventícia ou mesmo de um além da política da desativação de dispositivos políticos ou do impolítico para concluir gostaria de notar também que em ambos a despeito da centralidade de Foucault a pregnância dos respectivos questionamentos a virulência do potencial crítico deixam entrever um bucto que remete a impugnação por Friedrich Nietzsche da pacificadora gênese contratual da sociedade e do Estado a demolição nietzscheana de toda a base para uma fundamentação ontológica da vida política a denúncia por Nietzsche da impostura ideológica que impregna a figura moderna do sujeito de direitos enfim a terapia filosófica de hábitos ancestrais daqueles erros fundamentais da razão cristalizados na gramática da linguagem muito obrigado a vocês pela gentileza e pela paciência da atenção a atenção A CIDADE NO BRASIL